Gravando. Bom, meu nome é Rogério, conhecido como Tripa, Eucalipto, Fiapo, tudo o que diz, né? Ser magrinho assim, o pessoal me chamava. Bom, o que eu posso falar sobre o break no Brasil, sobre a São Bento exatamente? Lá eu aprendi tudo o que eu sei hoje sobre o movimento hip hop, aprendi sobre a vida, o meu grupo, que é o Java Quara Break, tinha um trabalho do lado educativo, a gente não levava muito para o lado racial, nem social, e as coisas que a gente fazia por lá era alegria, festa, alegria e festa. Graças a São Bento, que foi conhecida mundialmente, vieram muitas pessoas de todos os países para conhecer a São Bento, para aprender alguma coisa nova aqui no Brasil, que o Brasil também evoluiu o break. A gente aprendeu a dançar o break com os americanos, mas o brasileiro também evoluiu o break. Graças a capoeira, a gente colocou saltos, coisas que não tinha na dança. O break, graças ao break também veio o rap, veio o grafite. Então, tudo a gente aprendeu ali dentro da São Bento. Era uma escola onde a gente conversava, discutia, entrava sobre assuntos diversos, onde a gente também fazia um trabalho educativo, tentando tirar as pessoas da rua, drogados, alcoólatras, porque a gente achava que a gente dançando não poderia estar envolvido com nenhum tipo de droga, ou algo semelhante. Na São Bento eu aprendi muita coisa com o pessoal da antiga, onde naquela época, não é que nem hoje, hoje você tem computador, tem internet, tudo você joga ali, você consegue com facilidade qualquer coisa. Naquela época não, para mim aprender a dançar a qualquer passo, eu tinha que perguntar para quem já sabia, muitas vezes tinha até um tom meio irônico, está vendo isso aqui, isso aqui foi machucado, está vendo a testa aqui, bate no chão, você tem que fazer isso para você aprender. Então, põe a cara no chão, bate no chão que você vai aprender. Então, naquela época na São Bento, era muito difícil aprender as coisas. No meu grupo, a gente via de uma outra forma, a gente achava que a gente poderia estar ajudando as pessoas, então a gente começou a mudar um pouco essa visão. Então, as pessoas perguntavam como é que fazia, a gente ia com a maior paciência do mundo, ensinava, é assim, não, não está certo, faça de novo, tenta de novo, se você fazer assim, você vai melhorar. Então, a gente tentava passar, era uma escola. Em cima disso, eu aprendi com eles muitas coisas que eu não sabia e ao mesmo tempo eu ensinava a eles coisas que eles não sabiam. Então, a São Bento, para mim, foi uma escola. Agora, o restante que eu posso estar falando da São Bento, eu acho que o que o Moisés falou, os outros pessoal que estão participando desse documentário já falaram. Então, para mim, a São Bento é uma escola. Tem saudades? Muito. Muitas saudades. Ali eu tive, acho que, as melhores alegrias da minha vida, aprendi muita coisa. Se pudesse voltar no tempo, voltaria. Foi formado o grupo Java Quara Break através da São Bento, onde que eu conheci o Brasil, conheci muito países foras através do grupo. coisa que hoje você tem pessoas ou você tem empresas que trabalham um dançarino ou dois dançarinos para ir para fora. E naquela época, não. Naquela época, você tinha que suar, você tinha que batalhar para você conseguir alguma coisa e chegar a algum lugar. Então, eu sinto muita saudade por isso. Tá bom, né, primo?